E aí Olá Obrigada Lá vai ela Obrigada pela oportunidade Sempre com a foto do filho na mão Feliz da vida Quicando de alegria, agora eu quero ver quando a porta abrir Quem vai quicar de alegria lá dentro Vamos ver Segundo a Dai Segundo o Thiago Todo mundo vai ficar feliz com a volta dela Será? Só no suspense Ela vai se esconder Já tem o dedo Já tem o dedo Já tem o dedo E aí E aí E aí E aí